Samuel, tô te desmutando aqui. Samuel, se tu fizer uma cagada comigo lá no negócio, vou dar na tua cara, Samuel. Tô te confiando, hein, tô te confiando. Caralho! Por que a Joy não veio pra Cal? Ela tá me ligando no PC. Tem que vir pra Cal, né? Aquele áudio maravilhoso dela, que pega a casa dela inteira. Os vizinhos todos começando. Calma, galerinha. Calma, galerinha da Joy, ela já tá vindo. Eu nasci no portão da casa do Killer. Tá no meio, a Game Keeper. Cuidado na hora de pular, cuidado na hora de pular as coisas. Em si, entendeu? Mas quando eu chamo alguém pra chamar, eu desmuto a pessoa. Peraí, eu vou lá pro outro lado. Eu vou lá pras paredes que quebram, lá do outro lado. Ei, gata. Ontem perdeu a Joy. Tá passada? Tá passada que a Joy deu ó, loop de milhões. Help me. Help me, a mecânica. Onde é que cê tá, Cheryl? Eu tô nas paredes que quebram. Ixi, eu tô bem perto. Eu tô nas paredes que quebram, terminando o gerador agora. Ó, acabei de terminar a máquina. Ó, tá eu e a Joy aqui. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Cura a Joy porque ela tem tarde e tem que salvar. Aí eu já curo você e vai ser tudo. Eu não acho. Ah, eu não acredito que tinha aqui. Eu não sabia. Você me salvou, gata, que eu ia cair se é clássico. Eu não vi, não. Macaco! Calma! Terrosso, ó, quem amou? Quem amou o Terrosso que tá boneca? A Joy catando três e eu vou lá e dou... Mas eu salvei o Iaguinho. É melhor, gente. Eu sou pôs. É melhor o meu time tá barbarizando numa máquina só agora, ó. Mas eu fiz, ó. Eu fiz duas máquinas e ainda salvei o Iaguinho. Fiz muito. Ele não tá aqui, ele não tá aqui. Ele foi na máquina aqui perto. Vai tá voltando agora. Ai, e a pessoa tá com a skin do Cole, olha que linda. Ai, vou morrer com orgulho com esse balde. Ai, que linda. Você é doente. Tirar meu enxito que tá morrendo. Menina, ele botou a armadilha na... Ih, ele jurou. Ele botou a armadilha na marra aqui. Pode terminar, pode terminar. Pode terminar, ele não tá comigo, não. Tá bem longe. Tá comigo. Foi pro Tevejo Vermelho, viu? Tá bom, eu tô indo lá atrás da casa do Killer. I'm out of here, querida. I'm out of here. E eu tenho um macacão ainda, hein? Não, pegou a de zoio, pegou a de zoio. Não fica ali escondido. Ó, fica aqui perto, Cheryl. Tá um macacão. Todo mundo aqui perto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Macacão, Cheryl. Macacão. Olha o macaco! Tá perto, tá perto. É, querida. É, querida. Não! Porém, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, Jô. Não, 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 não. Meu Deus. Rapaz! E tudo! Ponto pra mamãe, querida. 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 Olha, a Joy entrou. Entrou lá. A Joy já tava lá, Zara. Por que ela não pode entrar aqui? Oi, tá me ouvindo? Tamo ouvindo, minha linda. Gostou do kite? Moleque, kite maravilhoso foi esse, mulher. É. Olha lá, eu tô de promotion. Obrigada. Dá o oi, Joy, pro pessoal aí. Maravilhosos. Obrigada, Andy, por resgatar os mimos, viu, amor? É bom resgatar os alongamentos, beber água. Porque a gente fica quatro horas sem beber água, sem se alongar. É pôde. Caramba, cenourinha. Eu vou virar a mamute, a gente vai poder jogar junto, cenourinha. Logo, logo. Ai, eu dei esse mapa. Eu dei esse mapa com todas as minhas forças. Ui, gente, a Whipper já tá em mim. Amei, pronto. Pode ficar comendo agora o resto da partida, por cento vezes. Obrigada. Tô numa máquina aqui bem no meio, do lado da árvore. Ih, Aquila, ele se perde, você viu? Alguém já abandonou. E aí? Pode ficar, amiga, pode ficar. Tá, já tô em outra máquina já. Ih, Aquila vai ser humilhada. Tô assim, sim. Olha a Joy, deixa que eu salve aqui. Amor. Não, amigo, não, amigo. Ai, soitei. Tá, onde é que você vai, Joy? Aqui, ó. Tô nessa casa aqui. Ah, sei. Tô indo, tô indo. Tô perto, não tô longe, não. A Joy Senara, a Joy Senara bavaridante. Ó, essa máquina aqui tá boa. Eu não sei o que eu vou tentar. Vou fazer primeiro. Ai, eu acho que vai levar. Ah, eu vou levar. Mamacita, tá segurando aí? O que que eu curo? Não, você... Cipher Rush, Cipher Rush. Cipher Rush, tá bom então. Tá quase 70%, é quase 70% a máquina. Passa, amigo, passa, amigo. Vai, amiga, deixa eu. Tá ok, tá ok. Pera. Tô indo pro portão, tô indo pro portão. Terminando, terminando, terminando. Terminando, mulher. Abrindo já, abrindo o portão já. Mas ele tá de peeper. Abrindo o portão aqui. É, não vai ter TP, Celso. Não sei se ele troca, né? Vamos ver. Se ele trocar... É capaz de ter um cooldown ainda, é capaz de ter um cooldown ainda. Ih, mas vai abrir, abriu. Ih, gato, foi triste. Foi triste pra carreira desse killer, hein? E essa 34 pessoas tá deixando o like? Tá deixando o like? Que a Joy vai ficar p***a deixar o like pra mim, hein? Posso ir, Cheryl? Não, amor. Time bom não se mexe. Time bom não se mexe. Gente, o áudio da Joy é uma maravilha. Ai, gente, o áudio da Joy é uma coisa assim, diferenciada, meus amores. Eu vou ter que mandar pra minha amiga. Amiga, tá aqui um link. Compa esse fone de ouvido, amiga. Compa esse headset aqui. Compa o microfone. Pega todo o ambiente. Mas isso é bom, porque quando elas estão jogando, a voz dela sai lá pelo microfone da Madeline jogando. É, amiga, vou falar, amiga, teu microfone aí é puxa, amiga. Criadora de conteúdo, gente, criadora de conteúdo. É assim, é o jeitinho dela, é o jeitinho dela. E deu certo. Ixi, tô no segundo andar do hospital. Eu acho que a casa do Atlanta é o primeiro lugar que ela vai, viu? Putz! Ixi, eu tô na cúpula, tô sentindo. Ah, Joy! Tchau, bonito! Ela não usa o espelho. Tô na cúpula aqui, tá, gente? Fazendo um negocinho aqui de cima. Ai, não acredito que eu fiz isso. Olha ela lá em cima, bem bonita. Onde você tá, Jerão? Na cúpula. Ai, eu vou sair daqui. Tô na cúpula, tô terminando aqui na cúpula, não me atrapalhe. Desculpa pelo atraso do Detold, atrás é o Detold demais. Pelo lado errado. Ih, perdi tempo indo pro lado errado, né? Que bosta. Ih, eu já pego. Eu já pego pra caramba pra caramba. Meu pai, eu tô aqui bem de boa. Nossa. Pera aí, alguém. Menina, eu tô bem aqui, tô passada. Se salva, tá? Acho melhor. Tô vazando aqui antes que eu levo uma porreja na minha cara aqui. Ué? Pera, eu fico, tipo, bem longe da casa do André. Ai, eu tô marcado, coisa diferente. Eu tô indo lá pro... Onde a Joy tava fazendo a máquina pra terminar a máquina. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô lá de... É, eu tô... Baratonista. Enchentros, maratonista. Andando o mato inteiro. Eu acho que a vida vai passar, não vou chegar a tempo. Tô terminando uma máquina aqui. Eu venho embora, você vai me falar. Sharon, se salva, você consegue terminar e salvar? Consigo, vou terminar, vou terminar, vou terminar. A gente não tá aqui, tá? A pra... Pode ir lá. Ah, tô indo lá, tô indo lá. Ai, não tem um macaquinho que ajude. Ela tá querendo pegar. Leva ela embora, leva ela embora, leva ela embora. Leva ela embora, leva ela embora. Vagabuna tá vindo, a vagabuna tá vindo. Foi por hoje a mulher lá. Eu ia pegar, eu ia pegar. Ah! Ui! Puxa o velho, né? Cuidado aí, ó. Abriu no pedão de trás, o pedão do chefe. Eu bem catei, então. Eu bem catei, então. Ela tá aqui, ela tá no portão. Não, da cúpula. Que gente. Vai dar, não. Dá tempo de você vir pra cá, Samuel? Ah, não, Samuel não, o... Jaguinho, o donjo tá... O que dá pra me fazer é esperar o detente salvar com Tati. Vai dar, Tati. Ela não tá vindo, Tio. Ela não tá vindo. Ela não tá vindo. Acho que ela não tem o TT. Tem o TT. Tem o TT. Tem o TT. Abre o portão. Abre o portão. Tô na danja, tô na danja, tô na danja. Tô na danja, tô na danja. Saímos, 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 saímos. Saímos, 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 saímos. É, babarista! Ai, gente, eu tô gostando. Não tô fazendo nada, gente. Eu tô gostando. Na verdade, eu não tô vendo o quê. O Killer parece que não me vê. Ele não me vê, ele não me vê. Ele vê uma enchantress, ele ignora e vai embora. Porque daí ele pensa que é pro play, entendeu? Eu amo enchantress. Galerinha que tá no YouTube, não se esqueça que eu tô fazendo live na Twitch também. E em breve eu vou migrar as lives pra lá, tá? Então quem puder, já vai seguindo aí. Tem aí no fixado do YouTube. Tem o link da minha live e tal. É só procurar cheiro online na Twitch, tá? Me sigam lá e barbarizem. Tchau, tchau.